Top 8 de PM, o Blackjack, eu acredito que vai ser depois do IU e do Mille. Manda bala, pode pá. Pode pá. Nós temos agora uma partida de mineiros aqui, o Slow, um cara engraçadíssimo, gente boa, figura, viu? Muito bom conhecê-la aqui, gente boa. Agora tem uma luta de doutor contra o Ganondorf. Uma luta de... Bom, o bom quando tem o Ganondorf jogando é que a partida acaba rápido, porque ou é pau, ou é pau. Ou é pau de um lado ou é pau do outro. Não vai ter. Agora começa o doutor Mario conhecendo o personagem, porque ele não sabe o que o Ganondorf faz nesse jogo. O Slow, pra quem não sabe, vem do Mille. Joga de doutor Mario também no Mille, acompanha que o... Manteve o boneco agora no PM. Tá conhecendo usando a capa parotamente. E a qualquer... Ih, pau! Ai não, ainda não tem pau. Tá, opa. É, agora... Doutor Mario em personagem de morte já. É um atropelamento aí no caminhão aqui que já... Ih, ah não, tem que o... O Slow não sabe dos setups ainda do doutor Mario. A capa, é, já era. É pau, falei. Um minuto, primeira cabeça. Aí o doutor não conhece ainda os setups de web pra baixo também, mas mesmo assim ele mostrou que foda esses setups. Vou tacar pra fora e vou tacar a capa nele e já era. Agora, neste momento o Ganondorf já tá um pouco... Já tá numa situação desconfortável, porque tá apanhando, mas ele pode resolver a partida em poucos golpes, até o momento. Ó, nesse momento o Slow não é bobo, já percebeu que o Goyap pra baixo do Mario é esquerdo. Ih, pau! Trinta segundos, segunda cabeça. Ih, toma. E tome. Ih, aí. É um golpe pra resolver. Opa, Mario tá vivo. Tem Mario ainda, hein? Mas acho que não volta. Vai pra borda, parça. Pô, os caras não vai pra borda. Deixou de graça o Mario voltar aí. Aí, vi de novo. Isso. Agora já não dá. Agora foi pra borda no lugar não, no momento errado. Aqui agora também uma pauta de conhecimento, não sei, do Ganondorf e tal, de parar as pílulas com golpe. Vai usando shield, não é bom fazer isso. Você vai gastando shield, lagando no shield quando você vai defendendo os Viagra aí do Mario. Ô, morreu. É, o Ganondorf matou tarde, viu? O Ganondorf normalmente resolve um estoque com metade dessa porcentagem. Não foi matar o Mario com 160%. É, essa tá desenhando uma vitória tranquila pro Mario aqui. Tranquilíssima. E agora, ou quase, hein? Já era pra ter resolvido. Se prender, não, é agora. Não, não. Foi inocente. O golpe investido ali era pra dar... Ou chute... É esse golpe. Esse é o golpe. O Sparta nele. Agora é bater. Bate. É isso aí. É simples. É pegar a bota e não deixar o cara voltar. É isso. É o Ganondorf descobriu o jogo agora. Agora ele, acho que ele escutou o narrador falando aqui. Falou, agora eu vou segurar na borda e vou voltar pro jogo. E agora empatou praticamente. Porque isso aí é... Isso aí é cócego. Ih, o Ganondorf já tá querendo virar a partida já. E eu vou dizer que já virou já. Porque o Mario já tá em porcentagem de... Aí. Ah, não. Agora já era. O Doutor Mario tá desesperado. É um socão. Ou um caminhão. Se bem que essa fase ainda ajuda o Doutor Mario a superviver mais e prevalece antes do guarda. Vai pra borda aí. Ó, dá pra ir pra borda. Ele arriscou. Senão ia voltar. Tentou a capa ali. Um vacilo do Ganondorf agora. Um erro de D. Ih... Acertou o socão. Mas essa fase ajuda pra cá. Nossa, é. Virou na bike e tudo igual aqui na fase do curdo aqui. Tudo igual na fase da árvore. Ixi, Ganondorf. Eu acho que vai dar Ganondorf aqui, viu? Depois de um começo absurdamente forte do Doutor Mario. Abriu duas cabeças. O Ganondorf voltou. Resolveu com poucos... Ah, meu! É, mas o Mario também pode resolver com uma capinha ali também. Já resolve a partida. Ah, tá. Caraca, agora é bom. Tudo igual agora. Qualquer momento, qualquer um pode... Ai, nossa, acertou o Tec Ness. Ele viu a morte. Ele viu a morte. Ah, não. Perdoou. Que isso. Santa Igreja do Doutor Mario aqui que perdoou o Ganondorf. Agora deixou voltar. Agora merece perder. Oh! Não pode deixar voltar agora. Não pode. Oh, o Ganondorf voltou muito bem. Mas não... Não... Ih... Nossa, sim. Olha essa partida. Tá indo para os finalmente aqui. Ninguém mata. Não, que que é isso? Jesus do céu. Ninguém... Ninguém quer... Ah! E no final... Resolvido. Ai, ai. É isso. 1x0 para o Doutor. No final acabou prevalecendo o Doutor Mario que começou na frente. E o Ganondorf agora se for esperto... Se for esperto não. Se pensar legal pega uma fase mais curta que a Dreamland. Porque a Dreamland é bem lá. Já foi banida a Yoshi. Eu acho que tem que pegar agora... Se eu fosse ele pegava a Fontaine. É... Battlefield também é uma boa. Cara, ela é mais curta e vai resolver mais rápido. Boas chances para o Ganondorf nessa fase. Escolheu bem. Com a fase... Com o som de Mega Man. Se eu não me engano é Mega Man. Eu não tô ouvindo daqui. Ai, ó. Oh! Escapou no pulo ali. Não sabia que dava. Ganondorf apesar de tudo é cloter. É... É... E como... Tá lá. Ganondorf na vantagem louca aqui agora. Ah não? Perdoou. O Doutor Mario ficou com medo. Isso aí foi medo. Medo de tomar... Pancada ali. Ai... É... 30 segundos e uma Stock... É... Eu acho que nessa partida vai ser pau. De um lado ou de outro vai ser pau. Aí acertou o Tec... Descobriu o Gaby pra baixo agora o Ganon. E descobriu de que dá pra cortar os Viagra com os golpes sem o escudo. Então, o cara que trouxe esse PMA é o Boca, viu? Valeu, Purim. Obrigado. Tá lá. Pancada. Yeah. Pau. É o que eu falei. Pau. Um minuto, duas cabeças e o Ganon no comecinho da Stock ainda, velho. Eu acho que o... Opa, agora... Agora perdeu a Stock. Aceita. Pode aceitar. Um minuto e meio, três cabeças a menos. É, a Dream Landing resolviu... A Dream Landing prolongou bastante a última partida, que era pra ser assim mesmo. Ixi. Se não deixar voltar... Ah, não. Foi ele. Não deu Edward. Tem Edward. Pou um socão ali pra evitar a capa. Expulsar o Mario da bola. E soco. O Mario não tá ligado nisso. O Mario tá tomando muito soco. E ele tem que mudar o jogo dele agora. Tem que ficar mais... Começar a jogar pra lá. Deixa eu parar de atacar agora. Fica um pouquinho mais espaçando. E já é. Tá lá pau. Pau, pau, pau. Três cabeças, dois minutos. E eu acho que essa partida vai menos de três minutos. Já, já o Gano já resolve o jogo. Oh, passou. Passou. Nossa, tá tudo dando errado pro Dordô do Mario agora. Sim. Nossa, tudíssimo dando errado pro Dordô do Mario, mas ele segue na G-Guard. Não, de novo. Três capas erradas, velho. Três capas erradas. Não pode perdoar desse jeito, cara. O jogo aqui não perdoa quem perdoa, cara. O jogo que você perdoa, você perde. Não tem... Tem que resolver. Principalmente contra o Gano. É assim. Errou a borda lá, já volta. Tá lá. Tá lá. Mano, é mais um golpe. É mais um golpe do Gano e resolve a partida. Tá, dois golpes. Vai, dois socos. Deixa que agora eu vou... Não. Ai, meu Deus. Ih, resolveu. Afundou. Afundou. Feito um easy. Feito uma âncora. E empatou a partida. É um a um. Um a um. Tá com um pouco... Desculpa, acho que um pouco diferente, ó. Porque tipo, eu vejo... Ah! E agora fomos levando pra Pokémon Station. É a fase decisiva aqui, valendo a vaga na top 8 do Project M. Vai rolar a noite. Top 8íssimo. Morreu a TV aí? Morreu aí? Pessoal, avisa aí se morreu ou não. O sol já tá torque, tá cedo. Bom, vou narrando aqui. Se vocês estiverem ouvindo, pelo menos eu vou contando aqui. Nesse momento, é pau pro Gano. É 100% pro Dr. Mario, já quase morrendo na borda. E... Morreu. Morreu. Gano na frente. Gano na vantagem. 4 cabeças com 50% e 60%. Que não é nada pro Gano, a não ser que ele tome de guard. Mas aí não importa a porcentagem, né? Qualquer porcentagem é porcentagem de guard que botou pro Gano. Aí, aí. Qualquer porcentagem é porcentagem que eu morrer. Acho que voltou, né? Voltou. Tudo bem? Todo mundo tá vendo? Beleza. Aqui. Bom, o Mario empatou a partida assim numa de guard com capa aqui, como era de se esperar. E agora, os dois jogando mais safe. Mais espaçando sem ousar muito, né? O Mario também já percebeu que tava tomando muito couro. Tá indo mais devagar agora. Não tá indo muito pra cima, cresceu. Tá jogando mais as pílulas, mais um pouquinho, com mais assertividade. Sem spamar muito. Oh, e não para de tomar socão, meu. Tomar socão é foda. E agora o Gano vacilou. Mas deu, mas deu. Não tomou a de guard. Esse atropelamento louco ali, quase foi. Deitou. Oh. E o Mario chegou na canela ali, levantou, mas não finalizou. Toma socão de novo e resolveu. Mas, é, ainda dá pro Mario. Não tem nada perdido aqui. Nada perdido. O Mario incluiu. Ah, como eu falei, já tudo igual, mais igual. Não tem igual aqui. Zero a zero, duas cabeças. Dois minutos de partida. E quem perder fica na boa ali da classificatória. Quem ganhar vai pro top 8. Tá garantindo um top 8. Vai pegar outro da Losers, da outra pool. Com sorteio previamente já definido. Mas não sei quem vai pegar, na verdade. Tem que ver depois. E... Nossa. Que belíssima edguarde do Gano aqui. Só de quem sabe essa aí, né? Só precisamente milimétrico na pontinha do dedão do air. E agora eu acho que o Mario abalou, né? O Mario abalou. Tá com muito porcentagem já na primeira joga. O Gano nada. Opa. Só porque eu falei o Mario voltou. Desabalou total aqui. E agora... Não, não perdoa. Meu Deus do céu. Agora, é... Se você perdoa... Você não pode perdoar o Gano, cara. O Gano vai... No próximo... É mais um golpe. É mais um golpe morte. Mais um golpe sem fazer essas capacissim na borda aí também, né? Que o Guilherme acabou de fazer ali. Não se... Tomou a capa merecidamente. E agora o top corre o risco. Porque o Mario no match guard pode mirar o jogo e... Garantir no... Se garantir no top. No top 8. Agora... É... Tava claramente... Iiii... Atropelamento de caminhão aqui. Tem GanoDop no top 8. Muito boa partida. 2x1. Muito legal. E agora a última partida aqui nas... Das pulls do...